Música Cientistas haviam descoberto uma estrela que aparentemente estava vindo em direção do sistema solar viajando a 373,7 quilômetros por segundo Eles também calcularam que em apenas 29 mil anos, é pouco em termos astronômicos A anã branca WD0810353 passaria a 0,49 anos-luz do Sol Esta é uma distância de apenas 31 mil unidades astronômicas O que traria a anã branca para dentro da nuvem de Or Uma população de pequenos corpos gelados perto do limite do sistema solar O que espalharia blocos congelados em direção ao sistema solar interno onde fica a Terra em forma de cometas A previsão do início deste ano de dois astrônomos russos foi reavaliada pouco tempo depois por uma equipe na Espanha que encontrou novas evidências sugerindo que a anã branca não estava vindo em nossa direção Graças a um recálculo de sua velocidade Eles descobriram que a estrela estava viajando a assustadores 4.200 quilômetros por segundo Agora, em um novo estudo pesquisadores analisaram ainda mais de perto a anã branca sua velocidade e seu provável caminho no futuro As anãs brancas são núcleos remanescentes de estrelas menores que cerca de oito vezes a massa do Sol Estrelas mais massivas colapsam em estrelas de nêutrons e buracos negros e são frequentemente lançadas pela galáxia em alta velocidade por explosões desiguais No novo estudo, foi observado que a linha alfa do hidrogênio foi fortemente deslocada para a parte mais azul do espectro pelo poderoso campo magnético da anã branca Isso pode fazer com que a estrela pareça estar se movendo em nossa direção fazendo com que os comprimentos de onda de luz pareçam se comprimir e encurtar em direção ao intervalo azul um fenômeno conhecido como blue shifting Os resultados do blue shift são uma ilusão de movimento A velocidade da estrela, eles descobriram está próxima a cerca de 83 quilômetros por segundo Isso significa que não é uma estrela hiperveloz ou fugitiva e não vai colidir com a nuvem de Hort em 29 mil anos ou de fato, nunca No entanto, WD0810353 é uma estrela intrinsecamente muito interessante escreveram os pesquisadores É uma das anãs brancas fortemente magnéticas mais próximas da Terra Com uma idade de quase 3 bilhões de anos ela está entrando na fase de sua vida de resfriamento durante a qual campos magnéticos muito fortes emergem na superfície das anãs brancas de meia-idade E parece ter uma distribuição bastante complexa de força de campo local sobre a superfície visível Certamente valerá a pena realizar monitoramento adicional e modelagem mais detalhada deste objeto concluem os cientistas O artigo da equipe foi aceito no The Astrophysical Journal e está disponível no Archive Este foi o Minuto News Uma pílula disparando notícias sobre ciências Eu nunca realmente sei o que está acontecendo O que está acontecendo Olha me some times Like all you want to do is run Hear me out Hear me out It's all good things